E aí Rafa, acabamos de chegar na academia, agora de pouco, fizemos uma reuniãozinha E agora a última refeição? Não, a última não, tem mais duas ainda O que você está comendo aí? Aqui tem frango, que eu fiz no formato de almôndega Caraca velho Chefe né, big chefe né, caramba Mas o bicho é duro igual um Que é no airfryer, tá ligado? É frango moído, tempera, joga no airfryer E aí coloca esse molhinho de passato aqui Que é só tomate Só pra dar uma gostinha Uma cremosidade É, pra não ficar tão seco também né Porque daí você vai comer com arroz E um pouquinho de arroz hoje, tem 400 gramas agora É isso aí Temos um visitante aí né Gui É, tem um pequeno né Um pequeno visitante Você teve que montar um estábulo aqui A gente vai lá trocar uma ideia Depois de todas essas conturbação que passou aí Esse tempo aí, Rafa Tá com saudade do palco né? Tá bastante né Gui Comecei a preparação aí há 20 semanas Do campanato Já tava Com vontade de competir Ansioso pra Tá no palco Aí agora Chegando né Faltam 12 semanas Tá só tipo muito rápido Tá perto pra caramba velho É Passou dois meses aí já de preparação E Agora Agora realmente começa a parte Passar no deserto A última vez que a gente gravou foi em Cancún cara É verdade E parece que foi ontem Passa muito rápido né mano Passa cara Daqui a pouco tamo lá na Romênia lá Conversando com os malucos em Em Romeno Sei lá Sei lá se é Romeno Perto da Rússia lá Os caras falam que tem Rússia pra caralho Vamos lá né Enfrentar os malucos Que saudade de competir Na realidade Eu vou um campeonato antes da Romênia né Vou no Praga Mas isso não era segredo não? Era Mas agora não é mais Mas agora não é mais Ó Não conte pra ninguém tá Tô falando pra vocês aqui mas E aí eu Como é perto a cidade lá Eu vou São tipo Três horas de voo Caraca Então eu vou Competir lá No Praga E aí depois Aqui Não Mas não tava aparecendo Não Mas é da Maria Não é meu não Ah o que que é? Nossa vou ter que pôr em preto e branco essa parte Mas não é meu não É da Maria Eu emprestei pra ela na verdade Ela tá tomando remédio? Ela tá tomando remédio Ela fez a cirurgia Tadinha E aí ela tá Tem que tomar remédio Mas enfim A gente viu esse campeonato Lá no Praga E aí vamos Partir pra cima E você tá felizão pelo Horst também Tá ansioso pra gravar e tudo mais? Pra gravar não Pra competir né Faz tempo também que não Que não Faz tempo não Foi em 2018 Faz tempo velho Faz tempo Que ano que era Horst? 2019 2019 O Horst competiu aí também E aí depois vem a pandemia também né É Ficou muito difícil aí Pra todo mundo Mas O Horst é sempre É sempre da hora O Horst em cima do palco e Acho que tá na hora dele já pensar em Vim pra liga profissional né Já tá Já passou Fazer mais uns campeonatozinhos aí Tá Mas Amor Se a gente atrapalhar Ela tá querendo ficar de pé aqui Pra eu pedir alguma coisa Não sei se é Comigo Comigo Todinha Não, 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 não Todinha Não porra de Tá muito louca É O que eu faço Ah Ela quer ver a câmera É isso Você não quer o que? De comer? De comer não Ah, mas você já tá toda Aparecida assim Ei meu amor Não pode Ô tadinha Ela já é bem louca né Ela é bem resistente tadinha Ela não Ué Tá na família certa então né Então tá na hora já Você não acha Gui Ah sei lá Tudo no tempo né É Agora Vamos Vamos ter essa conversa E o que você tá achando do Brasil agora cara? Você acha que o Brasil é realmente a potência aí Futura da parada? Ou seja Essa aqui já é mesmo O bagulho foda-se Não Tem potencial pra ser Eu já falei Isso E eu sempre falava isso Nas entrevistas lá fora E a Karen Ficava puta comigo Dava a impressão de que tipo assim Que era arrogante Que era arrogante Mas não era tipo assim Eu falava O Brasil tem um grande potencial E ainda Vamos ser os melhores do mundo E aí Mano Eu acho que tem potencial pra ser Tá ligado? Você vê aí Quantos atletas tem na categoria Wellness lá 11, 12 Sei lá E Todas as categorias aí Representante no Olimp Falta ainda da Open né Vamos chegar lá Opa 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 Pronto Aqui ó Essa é a vida Vai fazer quanto tempo de carga? Uma hora Uma hora Já foi puxado hoje O voo Deu uma atrasada Porque o Curitiba aqui tava com o aeroporto fechado Pode crer Fui dormir Pardão Acordei 5 horas da manhã Aí cheguei lá no aeroporto Seis horas Pra pegar o voo Tive que dar até as onze Até comer em jejum Gostosinho né? Que eu gosto de ficar em jejum Eu cheguei aqui não dormindo Já fomos muito tempo em marcha lá no trem Comi certinho pelo menos Perfeições Tudo no planejamento E eu fiquei sabendo agora que você tá tipo Com o olho do tigre aí pro campeonato né? Sim Máquina Vamos de volta De volta ao jogo Tá? De volta ao jogo De volta ao jogo E aí dá pra falar pra galera qual que é a próxima competição? Bom O que que você tá mirando aí? Estamos Já Me preparando Algumas semanas Já entrei no ritmo forte Pegado Estamos escolhendo ainda Temos várias opções Ao decorrer Do tempo que a gente tem daqui até o final do ano Como eu prometi Pra todo mundo lá no meu Insta Esse ano eu vou fazer Pelo menos duas competições ainda É Sempre abro uma caixinha de perguntas lá A galera fala Pô É... Quem parou de competir e tal? Eu nunca parei de competir Desde 2012 Eu competi todos os anos Mais de 25 A galera tem um horário curta né velho Igual quando eu tava parado Não sei quanto Deis anos que eu me competi Fazer tipo seis meses que eu já tinha Já competi tanto Pô Muito tanto Pô Mais de 20 competições Em menos de 10 anos de competição Só eu não competi em 2020 Com essa Turbulência que o Planeta Terra passou em conjunto Cego Né? Cego Quer competir no final do ano? Quer? É Eu sou um campeonato que pode competir Com a Romênia Com você E você jogo hein Com a Romênia Doze semanas Olha que chicotada no meio do vídeo aqui Não Doze semanas tá tranquilo Do shape que eu tô aqui Quando eu cometi Deu doze semanas Eu começava a preparação gordo Doze semanas pra mim Eu ainda comi umas bichinhas na primeira semana Tá engrenado Faltando umas oito A bichinha tá engrenado de verdade É Dá mano? Não Dá Não e fora Fora é que tu tá me imaginando A gente passar Junto essa finalização assim e tal Viajar pra lá Fazer um conteúdo pra galera Na internet A gente mandando os treinos na reta final e tal Pô a gente sempre Teve Teve Amizade muito forte E sempre passou As altas temporadas do Felipe Turismo Dois mil e quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis Alavancando tudo assim Sendo uma federação e outra Mas a gente nunca foi Foi junto mesmo né Tipo ah Tipo quando você tava Finalizando eu já tava em off e tal A gente não pegou em três Irmão junto mesmo e par Pra ir competir junto e tal Então isso vai ser do caralho Tanto pra internet quanto pra mim Eu topo demais Dois mil e coaliz Dois mil e quatorze Passam a parada Romênia Pro Show É isso Vai ser da hora Acompanha caralho O cavalo vai chegar Aquele jeito que vocês estão acostumados Sem dó nem piedade, sem choro, tem que fazer o bagulho, como nunca foi feito Você tá ligado, você me conhece e leva como é que eu tô, o sangue no olho tá escorrendo veneno Demorou, acho que vai ser da hora, tá um puta show, organizado por uma das maiores Organizadores de eventos lá, depois do Amazon Contest São os que mais fazem eventos, sempre os eventos muito bons Então, uma visibilidade boa, certeza vai ser da hora Tanto pra gente gerar conteúdo, quanto pra você como atleta também, tá ligado? Eu já tava empolgado pra apresentar o novo físico pra vocês Muito focado, tô muito focado, tô muito disposto, tô sem dor 2018, que muitos consideram que foi o auge do meu chefe no campeonato do Rafa Eu já tava lesionado, sem poder treinar 100% 2019, meus treinos estavam numa catástrofe Realmente cheguei flat, num extermínio, mas ainda assim consegui o tipo Esse ano eu tô vindo igual um tanque de guerra Cada treino tá sendo como se fosse um teste de tanque das forças armadas Tô fazendo, tô indo até o limite e querendo mais Caraca, velho, tô ansioso porque eu vou por vocês, mano, agora Adoro! Vai ser muito louco, mano Então, daqui 12 semanas, vamos estar competindo lá no Romênia Pro Quero ver vocês aí acompanhando esse projeto Vamos mostrar aí a preparação, né? Tá bom, acabou o card aqui, já vou sacar o chefe Aqui não tem... Ah, esconde o chefe Você vai mostrar o chefe aí? Aqui não tem boi não É a realidade nua e crua Como sempre foi, como sempre será Caraca, caraca 125, né? É As pernas parecem uma pata de... Camelo Vem cheio, né, mano? Uhum 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 Você não vai andar de gol, viu? É, né? Vai chegar a verdade que não, cara É, né? Não vai ficar mais da ponturrilha do bicho, velho É, a ponturrilha é grande Faz esse primeiro lugar pra ponturrilha? A ponturrilha é grande O costume melhorou bastante também. Mano, em duas semanas, dá pra chegar no fim. Aquela que todo mundo gosta. Aquela que faz barulho no palco. Vem aí, maluco, vai cair a laje aqui, não faz minuto não. Vai cair o cútero lá embaixo. Quando ele fez isso lá no Brandão, foi da hora. Oi, mano. E aí, Rafa, o que você achou do shape do menino? Doze semanas, mano, vai chegar melhor do que nunca. Dá pra explorar. Mais do que aceito. Tô muito empolgado, muito feliz. Vai ser do caralho. Tô ansioso pra viver isso. Pra transmitir pra galera a energia que a gente vai... Vai tá desde agora. Olha, já tamo, já tava sem ser decidida essa competição ainda. Só de já tá em preparação junto. Ainda mais agora indo competir no mesmo campeonato. Vai ser do caralho de ver isso. Passar esse conteúdo pra galera. Tô muito empolgado. Mostrar a preparação, a diferença, é legal. Porque cada um é uma... É uma maneira de preparo, né? De preparação. Tipo, mostrar isso é da hora. Tô muito empolgado, muito feliz e ansioso demais. Toda semaninha vai passar assim, ó. A hora que vem nós vamos tá lá. Falando com os russos loucos lá. E apavorando todo mundo em cima do palco. Mas eu ainda acho, tá? Esse é o primeiro passo. Vamos lá competir no Romênia. E aí depois ver algum outro campeonato que você queira fazer. Tem mais alguns aí. Tem alguns nacional também que dá pra fazer. Mas eu acho que tá na hora de você começar a pensar no profissional aí. E vim competir comigo aí na liga profissional. Buscar vaga pro Olympia, filho. É isso. Tá na hora já. Tá na hora. A gente já vinha batendo um papo sobre isso. É... Creio que muita da galera que acompanha a gente desde o começo. Sempre torceu por isso. Sempre pegou no meu pé por conta disso. Eu tava louco pra ver esse momento. Chegou. Chegou esse momento. Chegou esse momento. É... Passei... Pelos momentos que eu tive que passar na minha vida. Criar maturidade. Criar estabilidade. Em tudo que eu tinha pra fazer até aqui. Tudo no tempo de Deus. Agora... Tá decidido. Tá aceito esse convite. Esse desafio. Vamos. Ano que vem pro Pro. Ó... Buscar essa vaga aí. Vamos chegar junto lá no... É da hora de escutar isso. Porque mano... Desde que eu me tornei profissional. Falar pro Rocha. Mano, você tem que virar prova aí. Tem que virar prova. Você tem que competir. Não, não quero. Agora não. Não sei o que. Não, não. Não, não. Não tem que fazer muito tempo de dieta. Não, não. E agora tipo assim. Ver ele falando assim. É porque realmente mudou. Tá ligado? A mentalidade. Tipo. Tá preparado pro momento. Não adianta você querer. Não adianta você querer fazer alguma coisa. Que tipo. Você não tá preparado pra aquilo. Acabar. Que as vezes você não faz da melhor maneira. Acabar se frustrando. Ou até mesmo tipo. Sendo um bagulho muito pesado pra você fazer. Então eu acredito que esse tempo que você teve aí. Né. Sem ter o foco como atleta. Mas não deixou de ser atleta. Entendeu? Tipo. Você não viveu pra se transformar no atleta profissional. Tipo. Te trouxe esse amadurecimento agora mano. É a hora. Tá ligado? Agora é a hora. Vamos lá. 2022 aí. Acelerar. Segura. Foguete fio. Foguete. Quem é? Macha? Macha. Projetinho pai. Acho que é isso então. Bora. Vamos pra cima. E vocês. Venham com a gente. Vamos transmitir toda essa energia. Cada passo da nossa preparação. Aqui no canal. No nosso Instagram. Nas nossas redes. Estejam atentos. Vamos fazer acontecer. Isso aí. Bora. Bora pra cima. Inscreva aí no canal. Deixe comentário. Vamos apoiar o projeto aí com a gente. Vamos viver. Vivenciar isso daí junto. Transfer... Transmitir pra vocês aí. Transmitir pra vocês aí. Todo esse conteúdo. E é isso mano. Vamos pra cima. Pode parar. Estamos só começando. Finalizando o ano. Porque 2022 o bagulho vai ser pesado. 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 Exato. Eu tava dormindo hein. Me acordar.